Um conto de fada E nada era pra ela E cá, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E sem sucesso pro Brasil O imperador e nada, senhor Natanzinho e o imperador Um conto de fada E um carpinteiro Sozinho e sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mais tinha certeza E nada era pra ela Diga, meu benzinho E se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Ele é um conto de fada E nada é pra ela E nada é pra ela E nada é pra ela Falando de amor E se liga aí, galerinha do YouTube Se você gostou desse vídeo Não esqueça de curtir, compartilhar E se inscrever no nosso canal Para maiores informações Sobre o curso de instrutores E adquirir as nossas roupas Entre em dança.com.br Então é isso aí, galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau